Olá, sejam bem-vindos à Cerebral Influencer. Nesse vídeo gostaria de abordar com vocês a respeito do objeto de estudo primordial da neuropsicologia, a compreensão aprofundada da íntima relação entre o nosso cérebro e os nossos comportamentos, sobretudo no que tange o entendimento de como as respectivas áreas cerebrais em nosso organismo interagem entre si, para manifestarmos comportamentos considerados complexos. Exclusivamente através do legado deixado por Alexander Luria, um renomado psicólogo soviético, especialista em psicologia do desenvolvimento, que dedicou-se em um trabalho sério com foco e atuação, essencialmente no estudo das noções da causalidade e pensamento lógico-conceitual da atividade teórica como função do nosso sistema nervoso central, pudemos finalmente compreender que, de fato, as funções psicológicas superiores estruturam-se em níveis funcionais bastante complexos, que englobam, por sua vez, diversas áreas cerebrais, ao invés de uma única área em específico, assumir a responsabilidade por determinado comportamento, como chegou a ser cogitado. Desta forma, para fins didáticos, Luria, em seus estudos, entendeu e organizou o nosso cérebro em três unidades funcionais básicas, através das quais, mediante uma atuação conjunta, seria possível realizarmos todos os mais diversos tipos de atividades mentais. Explicando de forma abreviada, a primeira unidade funcional básica do nosso cérebro, segundo este teórico, preconiza que a intensidade de qualquer resposta seria inversamente proporcional à força de um estímulo. A segunda, entretanto, refere-se à necessidade de que uma resposta para determinado estímulo precisa, sobretudo, do equilíbrio entre excitação e a inibição, com a concentração nos processos nervosos. E, por fim, a terceira, associa-se à possibilidade de alternância entre atividades, por uma espécie de imobilidade dos processos nervosos. Curiosamente, essas três características de intensidade, concentração e mobilidade presentes em nossos processos nervosos são, contudo, inibidas enquanto dormimos. Assim sendo, o torno cortical reduzido acaba desorganizando a relação entre a excitação e a inibição, conduzindo à perda da mobilidade e, por sua vez, debilitando o processamento das informações. Com os avanços científicos, contudo, constatou-se que no cérebro humano existe a chamada formação reticular, uma área cerebral responsável pela manutenção adequada do torno cortical, localizada no subcórtex e no tronco cerebral. Essa estrutura é formada por uma ampla rede neural que possui como característica primordial a geração de sinais gradativos que modulam o nosso sistema nervoso central. Neste contexto, podemos inferir que a primeira unidade funcional básica do cérebro proposta por Luria não tem uma associação direta com a recepção, com o processamento das informações ou até mesmo com a formulação de intenções de comportamentos complexos. Sendo assim, a sua atividade restringe-se a regular o estado da atividade cortical e o grau de vigilância, fundamentais para qualquer função cortical superior. A segunda unidade funcional, entretanto, assume o papel da recepção, análise e armazenamento de informações, tendo como característica principal uma notada especificidade modal adaptada para a recepção de informações auditivas, vestibulares, visuais e sensoriais. De um modo geral, sua estruturação apresenta uma hierarquia composta por regiões de projeção que recepcionam e analisam as informações externas, regiões motoras superiores que godificam e convertem os estímulos recebidos e pelas regiões de associação, responsáveis pela coordenação da atividade de inúmeros grupos analisadores. Esta segunda unidade funcional, todavia, atua junto às zonas de superposição, que mediam a conversão da percepção concreta em raciocínios abstratos fundamentais para a memorização de experiências e para a retenção de informações em nosso cérebro. Situada nas regiões anteriores dos hemisférios anterior ao giro pré-central, a terceira unidade funcional, contudo, encarrega-se pela programação, regulação e verificação das atividades conscientes humanas. Como as áreas secundárias, essa unidade funcional também engloba as áreas pré-motoras, cuja estimulação realiza movimentos organizados, como, por exemplo, o giro da nossa cabeça e dos nossos olhos. E você, já imaginava a complexidade por trás das funções psicológicas superiores? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo!